Meu clã, como é que vocês estão? Eu estou bem. Ainda mais nesse novo cenário. Estão gostando? Curtiram? Perceberam que eu não estou em casa gravando? Por que será? Se tu me seguir nas outras redes sociais, tu sabe. Principalmente aquela laranjinha. Você fica sabendo, tá? Porque por lá eu conto mais da minha vida. Eu precisei sair de casa para gravar. Por conta de que? Energias. Sei que muitos não acreditam, mas graças a Deus muitos conseguem compreender. Inclusive peritos, tá? Muitos peritos que eu conheço estão começando a se abrir para isso. Eu negava qualquer situação de energias em local de crime. Só para vocês terem noção do que me aconteceu. Eu peguei um caso como assistente técnica, tá? E coisas aconteceram. Mas antes, me segue aí. Ativa o sininho. Me procura nas outras redes sociais pra gente conversar de outros assuntos também. E compartilha. Vamos fazer essa nossa comunidade crescer. Chegaremos aos 500 mil seguidores aqui. Fechado? Fechadíssimos. Mas voltando aqui ao que aconteceu. Ai, ai, olha. Respirar fundo. Eu não tinha ideia do que realmente acontece assim no mundo espiritual. Não tenho ideia até agora. Só sei de experiências que eu vivo e que colegas vivem e me relatam. Simplesmente eu fui abrir esse caso, que é um caso muito pesado. Então eu já tinha uma noção da energia da coisa. Abri o caso e comecei a analisar. analisei. E quando eu começo, eu não quero terminar, né? Eu hiperfoco. Aí fui até de madrugada. Isso numa quinta-feira. Quando fui? Na segunda. Eu já tava sentindo um ambiente em casa pesado. Quando fui na segunda, uma ex-psicologa minha me manda uma mensagem. Que ela é espírita. Que ela tinha sonhado comigo. E ela não sabia que eu tinha aberto esse caso. Que eu tinha visto sobre esse caso. Determinado caso. E ela me relatou coisas relacionadas a esse caso. E uma imagem espiritual. E eu falo, gente, eu não liguei. Ela disse, não, não, isso aí é... Tá, tá bom. E aí, o que que acontece? Comecei a sentir aquilo. Misturou muita coisa, tá? Mas tem a ver com a energia, assim, também do processo. Eu passei o final de semana na cama. Consegui sair um pouco ontem. Mas, de Deus, a pior é que eu tenho que orar muito antes de... De pegar o processo. Tá? Comecei a sentir, a me entender. E eu ligo pra uma pessoa conhecida, a minha, que trabalha com isso. E perguntei, o que que tá acontecendo? Não estou entendendo. E aí ela disse, G, é o seguinte. Tudo é grégora. Energia alta, energia baixa. Tá, até aí tudo bem, eu compreendo. Ela disse, então, vamos lá. Quando você pega um caso criminal, mas um homicídio, quando acontece, todas as energias referentes a esse tipo de crime que está ali, elas se convergem. Gera uma egrégora. Agora, se esse crime, ele é algo muito sem... Sem... Sem cultura, sem pensamentos rebuscados, uma coisa mais no impulso e tal, é uma energia. Se já for algo mais... Uma patente maior, é um outro tipo de energia. Aí eu disse, hum... Mas, então, esse caso que você pegou, veja a energia, veja a dimensão dele, em que patamar está, para você ter uma noção das energias com as quais você está lidando. Entendi. Eu entendi. Eu não tinha orado antes, eu não tinha me preparado, porque, afinal, é vigiar e orar. Não é à toa, a gente tem que estar mantendo ali a nossa frequência. Por isso que eu sempre digo aqui para vocês que gostam desse tema, eu não trago para a curiosidade de vocês. Eu trago para disseminar ideias, conhecimentos, que vai desde a perícia até o mundo espiritual. Porque nós não enxergamos, mas isso não significa que eles não existam. Nós não podemos provar pela ciência o mundo espiritual. Mas isso não significa que ele não exista. Ai, Gigi, tu não tem medo das pessoas falarem que... Ai, porque você é perita e acredita nisso? Não. Não. Não tenho medo. Por quê? Porque a minha prática pericial é uma, é baseada em ciência. Agora, as minhas crenças já são baseadas nas minhas vivências, experiências. Claro que essas vivências, experiências, elas podem tanto ser reais quanto ilusórias. Por isso, o discernimento. Eu acredito também que por isso que eu demorei tanto a enxergar e aceitar. Porque a cabeça, ela é muito racional. E aí, ela tende o quê? a negar. E baseado, não só no que eu vivi, mas o que colegas viveram. Inclusive, tem ainda um caso, tá? Da nossa perita médio. Aí, vocês vão ter que me cobrar. Ela teve uma visão de uma vítima que ela iria atender. Nome, situação, tudo. Bateu a situação. Só não teve como saber o nome porque a vítima foi encontrada sem documentação. E ela não teve coragem de ir ao Instituto Médico Legal. E eu estou com essa missão de buscar saber se o nome da vítima é o que ela teve como visão. Prometo que eu vou atrás disso. assim, eu tinha prometido a ela e aí foram tantas coisas aqui que eu não fui atrás. Tá? Me cobrem. Me cobrem aqui e na outra rede social. Que lá eu olho DM, direct, converso mais. e você já vivenciou alguma coisa assim? Me conta aqui. Afinal, existe ou não um mundo sobrenatural? Um mundo espiritual? Eu te aguardo para os outros vídeos, tá? E todos os nossos vídeos já estou colocando lá na área de membros para quem já quiser assistir de primeira. E fica de ouro porque vão em lives que vão ficar salvas somente lá. te aguardo até o próximo vídeo. E aí E aí E aí O que é isso?